Então, agora, vamos fazer o rostinho dele. Aí, então, olha só, meninas, olha só. Vamos começar aqui, então, o nosso gatinho. A primeira coisa que vocês vão achar... Deixa eu virar aqui pra você, irmão. A primeira coisa que vocês vão achar, o meio aqui, pra fazer essa partezinha aqui de baixo, ó. Vocês vão vir no mesmo lugar que vocês pegaram e aqui, ó. Quando vocês fizerem isso, vocês vão puxar, vão lá pra baixo pra fazer uma firmeza e subir de novo. Por quê? Porque nós vamos aqui, ó, marcar, ó, umas duas vezes, pronto. Agora, aqui, vocês vão arrematar apertando, ó. Porque nós vamos puxar, né, dar uma puxadinha, ó, pra dar esse fundinho da boquinha, ok? Olha só. Aí, vocês vão aqui pro lado, ó. Deixa um espacinho. Hum, pro lado. Opa, opa. O bichinho tá voando aqui. Aqui. Vocês vão pegar uma parte maior pra fazer, ó, o... Como é que chama, amor? O... Bigodinho. O bigodinho da coisa. Tem hora que as palavras fogem, né? A gente fala tanto que tem hora que eu esqueço até o que eu tô falando. Tem que pedir ajuda aqui pro marido pra poder a gente lembrar da palavra. Muita coisa. Então, nós vamos fazer assim, ó. Um maior. Vem aqui do ladinho mesmo. Ó. Aqui o outro. Olha. E vem pra cá. Vamos descer e arrematar. Então, o que que nós fizemos? Olha. Essa parte, prendemos ela atrás, arrematamos e fizemos os bigodinhos. Vamos arrematar, porque o olhinho nós também precisamos puxar. Ó. Então, nós vamos chegar aqui agora e arrematar. Pronto. E aí, olha só. Então, aqui agora a gente vai enfiar aqui. Olha. E nós vamos usar este olhinho. Olha. Que é aquele botãozinho de pérola. Tá vendo? A gente conhece muito esse botãozinho que a gente chama de pezinho, ó. Tem pérola, branco, preto. E esse é o preto pequenininho. É um preto menor. Não é difícil de vocês acharem. Ele tem um fundinho, ele tem um furinho aqui. Então, nós vamos usar ele. Olha. Nós vamos pregar aqui. Vamos lá atrás. Vamos puxar, ó. Tá vendo? Vamos puxar ele assim, ó. Vamos puxar ele aqui, segurar e arrematar de um em um. Porque todos os dois precisam ficar afundadinhos. Pra ficar bonitinho, eles têm que ficar afundadinho. Ó. Pronto. Olha só como é que ficou afundadinho. Passamos para o lado, ó. Vamos botar aqui do ladinho. O outro botãozinho. Ó, vamos colocar aqui. Sempre arrematando. Esse nós vamos puxar um pouquinho também. Olhar na mesma proporção de puxadinha. Seguramos aqui. Ó. E vamos... Pronto. Cortar. Tá? Não precisamos cortar, não. Agora, nós vamos fazer a sobrancelhazinha dele, ó. Esse é bem facinho, ó. Vocês vão fazer aquela que eu já ensinei outro dia numa outra pecinha. Vocês vão fazer assim e no meio. Ó. Vocês vão aqui. Cima do olhinho. Ó. E vão fazer um arquinho. E vão baixar pra trás. Pronto. Agora. Prontinho. Pode deixar mais frouxo um bocadinho, pra não ficar tão arqueadinha. E aí, nós já estamos com o nosso gatinho já com a sobrancelhazinha. Cada um vai ficar de um jeitinho. Um maior, um menor, assim. Cada gatinho tem uma carinha. Então, vocês não se preocupem. Olha agora. Agora é bem interessante. Ó. Vocês vão cortar quatro pedacinhos de linha. Ó. Deixa aqui. Quatro pedacinhos. Mais ou menos assim, ó. De menos de dois dedinhos, ó. Quatro pedacinhos de linha. Isso. Aí, a gente vai... Deixa eu colocar aqui mais uma linha aqui. Na agulha. Da pretinha. Essa aqui eu gosto de colocar dupla. Então, a gente colocou... Cortou os quatro pedacinhos. Vocês vão aqui no meio da orelhinha, ó. Esse é o único pedacinho que vai aparecer lá. Então, vocês fazem bonitinho. Eu botei a linha dobrada. Com nozinho. Que também não tem problema aparecer. Vocês vão pegar os quatro fiozinhos, ó. Colocar aqui do lado, ó. E vão prender no meio. Ó. Olha que bonitinho, gente. Que fica isso. Olha. Coisinha mais fofa que fica. Agora, é importante segurar. Segurem. Arrematem duas vezes, ó. Pode ser as duas vezes numa só. Eu que agora não me preparei. O outro eu já vou fazer pra vocês verem. Ó. E enfia aqui pra dentro. E corta, ó. Então, ficou um bolinho atrás que não vai ficar feio. Parece também que já é da orelhinha. Olha que charme que fica. Certo? Fica uma gracinha assim. Então, vamos aqui no meio da orelhinha. Ó. Vamos pegar os quatro fiozinhos. Vamos colocar aqui. Apertar. Que já vamos marcar a nossa orelhinha aqui do gatinho. Ó. Vamos botar de uma vez, duas vezes aqui dentro? Passa duas vezes de uma vez só. Não precisa passar outra vez, não. Aí. Prontinho. Olha só. Como fica bonitinho, ó. Não é? Agora, o que nós precisamos fazer? Vamos botar a nossa meia pérola nesse narizinho, que vai ficar fofo. A gente coloca, ó. Vamos colar aqui. Uma quantidadezinha de colo um pouquinho maior. Vamos apertar. Esperar um pouquinho. Olha o que acham. Tá ou não tá fofo? Então. Agora, vamos colar aqui no nosso gatinho, ó. Então, aqui, agora, ó. Vocês vão colocar até aqui dentro um pouquinho de cola. Que é boa que firma toda aquela costurinha que nós fizemos. Olha. Deixa eu olhar aqui de frente. Ó. Vocês vão colocar cola e apertar. Vamos esperar um pouquinho aqui. Tô apertando. Vamos esperar aqui um pouquinho. É importante esperar um pouquinho. Viram que eu fiz uma arte? É assim. Caiu um monte desses olhinhos no chão. Aí, depois, a minha companheira que vem todo dia trabalhar comigo, tem que sair catando tudo que eu deixo cair. Ô, meu Deus do céu. Artesanato não é fácil. É muita coisinha. Ó. Então, vamos lá. Agora, aqui, nosso sisal. Pra fazer o acabamento. Que eu gosto muito de fazer isso aqui. Vocês vão colocar. A cola, nós vamos, a primeira vez, assim, nós vamos passar praticamente aqui em todo. Ela não vai aparecer, não. Depois, não, ó. Vocês vão passar aqui. Esse fio. Ó. Quando chegar aqui, vocês passam mais um pouco da cola. Olha. Não é difícil vocês entenderem. A hora que eu terminar de fazer esse pedacinho, vocês vão entender. Passem a cola. Vocês vão falar assim, gente, mas ela tá passando essa cola, vai ficar estranho. Não. Por quê? Porque agora nós vamos dar umas três voltas aqui. Ó. Tão vendo? Então, essas três voltas, de vez em quando, vocês vêm aqui só em cima do fio. E passem, ó. E vai ajeitando. Aqui em cima, por exemplo, ó. É importante. Aqui em cima, assim, ó. Vocês passam um pouquinho aqui no fio e jogam ele aqui, ó. Dá um acabamento, gente, maravilhoso nessa parte, hein. Tirar aqui. Ó. Vou botar aqui bem coçadinho na parte bege. Hum. Vou botar aqui, ó. Aí, eu vou passar só mais uma vez pra ficar bem cheinho aqui e bem acomodadinho. Ó. E vamos terminar. E vamos terminar. A gente corta aqui do lado. Passa a cola. Ó. E... Só fazermos isso. E já está coladinho aqui. Essa parte nossa toda de volta do gatinho. Deixa eu botar um pouquinho de cola aqui. Que ficou meio bambinho aqui. Mas não tem problema. Isso aí vocês vão perceber que vai acontecer. Olha, vocês verem agora em volta como é que não fica nada de cola aparecendo. Ó. Vira só? Que lindo o acabamento. Pronto. Aí, agora, a gente vai fazer o nosso lacinho. Esse fio tem várias... Pode ser grosso, mais fino. Não tem problema. Vocês que escolhem. Se for mais fino, vocês dão mais voltinha, né? Esse aqui é o médio. Pode ser qualquer um. Se for grosso, vocês dão menos. Então, nós fizemos o nosso laço de pescocinho. E vamos colocar, ó. Aqui no pescocinho. Pronto. Agora, nós vamos finalizar o nosso... Deixa eu botar um pouquinho mais de cola nesse lado aqui que eu também não pus. Aí. Prontinho. Vamos finalizar com a nossa florzinha. Olha. Agora, isso aqui vai ficar muito fofo. Essa flor, eu cortei seis pétalas, ó. Pra ela. Nós já fizemos também essa florzinha em outro trabalho. Mas ela é muito boa de você usar em muita coisa. Só que a outra era redonda, que nós fizemos num vaso. Essa é com esse formato aqui. Hum. É fácil também vocês fazerem o molde dela. Eu tenho, assim, vários tamanzinhos, ó. Tem o maior... Vocês vão tirando no molde e vão fazendo, ó. Elas têm cinco... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhas, ó. Pode ser de tudo quanto é tamanho. Vocês podem fazer flor de todos os tamanhos. Às vezes, botar uma junto da outra, ó. Pode fazer assim, ó. Tá vendo? Como é que fica, ó. Com miolo. Ih, é muita coisa que a gente ainda vai fazer. Nossa, mãe. Então, é hora que dá vontade de falar tudo pra vocês. Então, aqui... O que que vocês vão fazer? Vão colar igual aquele jeitinho, só que desencontrado, ó. Vocês vão botar bico separado do bico. Não precisa ser o bico com o bico, não. Hum. Vamos deixando aqui. Vamos fazer com o outro. Ó. Onde tá dobradinho, vocês põem o meio. Pra dar mais uma voltinha nelas, que elas ficam muito bonitinhas. Vamos deixando aqui. Vamos apoiando a tesoura em cima, que vai ajudando a colar. Olha. Assim. Assim. Deixou... Fizemos as cinco e deixamos aqui, ó. Pra gente poder ir colocando essas aqui, ó. Aqui por dentro, ó. A gente vai acomodando elas aqui, ó. Olha só. Botamos as quatro e essa daqui. Ó. Vamos segurar. Ó. Vamos deixar aqui feito uma conchazinha na mão, ó. Vamos colando. Isso aqui, ela tá colando. Vamos pondo aqui. Ela tá colando. Olha. Agora. Aqui atrás, a gente coloca a cola. Vamos ali no pescocinho da nossa gatinha. E vamos segurar um pouquinho. E aí, ainda tem mais um charme, meninas. A gente não para com o nosso charmezinho com essas bonecas, né? Olha só o que eu quero colocar aqui. Olha. As nossas florzinhas de fita. Vocês acreditam? Olha só. Vê se eu tenho pouco, ó. Todas as cores, ó. Agora, tá até acabando. Eu preciso renovar. Eu vejo que tá acabando a amarelinha, eu compro a amarela. Tá acabando a rosa, eu compro a rosa. E é assim que eu faço. Cada pacotinho de uma cor. Então, agora, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Aqui na testinha, ó. A gente põe uma... Cor. Escolha aí a cor que vocês quiserem colocar. Vão aqui do lado. E vão colocar a outra de ladinho. Meninas, olhem a nossa gatinha. Como tá uma fofura. Olhem. Deixa eu tirar o pelinho. Viu? Acabamos de fazer. Olha a nossa rosinha. Tá vendo? Podem fazer estampadinha, do jeito que vocês quiserem. E aí? O que que acharam? Olha, nós vamos fazer o peso de porta com esse mesmo modelo de gato. Ele é lindo. Enorme. Bem bacana. Logo, logo, eu vou fazer passar pra vocês. Então, esse é o da portinha. O meu, o neto, queria o dele verde. Que é a cor preferida. Vocês vão ver. Netos, filhos, vão adorar. O quartinho dele eu fiz verde. Um beijinho pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.